Olá meus amigos aqui do canal, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Nesse vídeo de hoje vamos falar a respeito do assunto Edson, por que os alternativos estão todos enlouquecendo Muitos estão parando de funcionar, outros off em geral A única resposta para você é a seguinte Copa do Mundo Início da Copa do Mundo Todo ano, próximo a um campeonato Ou próximo a um evento importantíssimo O Mundo Alternativo sofre mais ataques do que o normal O Mundo Alternativo é mais atacado nesse período Por que? As grandes emissoras, as que vão transmitir os jogos Exemplo, um campeonato, uma corrida Ou Olimpíadas, ou qualquer tipo de coisa assim Elas contratam hackers, de exemplo Pessoas que trabalham para elas Para tentar invadir o sistema dos alternativos E invalidá-los Atrapalhá-los, por que? Se você for ver um jogo de uma Copa do Mundo Você vê aquele negócio agarrando, agarrando, agarrando A primeira coisa que você vai fazer É querer contratar uma TV por assinatura Para que você não fique passando raiva durante a Copa Ainda mais se a pessoa for ali Um amante do futebol Como a gente vê, tem gente que é louco Pelo futebol Igual o brasileiro mesmo Infelizmente A pessoa vai querer uma TV a qualquer custo Pelo menos durante a Copa Aí a pessoa contrata uma TV durante a Copa O que acontece? Vai ficar com ela durante um ano Pelo menos, se não paga multa Essa é a realidade Então, gente Como o Mundo Alternativo é um sistema Que não existe ninguém por trás Como muitos aí falam, ao contrário As atualizações são feitas via pendrive Para dar um reforço de sinal Para dar uma melhoria Corrigir um bug aqui Um erro ali Só que durante esse período Tipo a Copa do Mundo agora Muitas marcas, como você sabe Ficou off Vou dar exemplo para você A do Osat não Outra coisa também O Blade Em 282 Não está off Está aqui na minha frente funcionando Liso em qualquer arma Estou vendo aqui a Jovem Pan News Já tem mais de uma hora Não deu nenhuma travada Minha esposa está aqui Para não deixar eu mentir Está assistindo também Então está deu de cedo funcionando Sem nenhuma travada Blade B1 Blade B1 Do Osat? Não percebi Mas mesmo a Do Osat Eu percebi algumas travas Nos canais HDs Um pouco a mais Do que o normal Da Do Osat Um pouco a mais Percebi Um pouco a mais de travas Mas nada Que impeça A pessoa De desistir Tranquilo Não atrapalhe nada Mas a Exemplo A marca Tuning Ela não está resistindo Ela está off Nas duas Já estava off No SKS Até hoje Já era para eles Ter lançado Uma atualização Não lançaram Uma atualização E foi Ficou off No IKS também Infelizmente Que tem Tuning Tuning é só O CS Tuning Gente O P911 E o Multimídio O primeiro E agora o novo São Em próxima A Do Osat Os outros São o GX Então está off Esses Esses modelos Que são Exemplo P918 P920 P930 Então off Off geral Qual a solução É? Já são o CS Por isso mesmo Que eu Estrabaque Criei Eu fiz Uma promoção De 100 dias Desse servidor Desse serviço Para fazer O seu aparelho Voltar a funcionar Não importa Qual seja Túnicas América Não importa Qualquer tipo De modelo Se está off Eu criei Essa promoção De 100 dias Por 20 reais Para que você Não fique no escuro Até que a sua marca Resolva o problema Né? Porque 100 dias Já é o suficiente Para resolver Né? Então gente É isso aí O que eu te peço É que você tem paciência Nesse período aí Principalmente de Copa do Mundo Infelizmente Vai sofrer mais ataques Pode ter certeza Que vai vir mais Ainda não veio O que tinha que vir Vai acontecer mais ataques Ah, mas como é que você sabe? Porque Gente, uma Copa do Mundo É um jogo muito importante Né? Muito importante Da onde Que uma Operadora X Um provedor de TV De internet De TV Vai querer perder Porque o brasileiro Todo brasileiro Praticamente Eu acho que só tem Um brasileiro Que eu acho Que não vai ver a Copa Que nem gosta nem de futebol Um brasileiro só, gente Eu acho que só tem eu Que não gosta de ver futebol Eu torço pelo Flamengo Sou flamenguista Mas não gosta de ver futebol Não tem paciência De ver futebol Não tem paciência De ver Copa do Mundo O último jogo da Copa do Mundo Que eu vi Foi aquele de sete gols Não Pra nunca mais Estava trabalhando ainda De garçom No dia do jogo Passei raiva Todo mundo passou raiva Gente quebrou Garrafa De cerveja Dentro do Do restaurante que eu estava Briga Jogaram a garrafa De um lado pro outro Com raiva Por causa do jogo E Deu maior confusão Devido ao jogo Né? Tomado que é goleado Depois disso Eu falei Ah, vou ver porcaria De jogo nunca mais E não vejo Né? Mas só que ao contrário De mim Tem muita gente Que gosta Né? Então Nesse período agora De Copa do Mundo Vai acontecer muitos ataques Já estão acontecendo Vai continuar acontecendo E vai permanecer Qual a minha dica Minha orientação pra você Que se você quer ver Exemplo Um Copa do Mundo Aí você compra Um site HD Regional Ou você Né? Contrate Um Servidor privado Pra menos os jogos Que você vai assistir Se não fique na mão Né? Essa é a solução Mais rápida Pra você assistir Aí Gente que fala Ah, o meu aparelho De dia funciona E a noite para Já mandaram Mensagem Aparelhos novos Da Asa América Estão dando conflitos No SKS Com o IKS Se você tem um aparelho Novo da Asa América Aí Retira um Né? Retira o SKS Dele Deixa no IKS Ou retira o IKS Deixa no SKS Tanto faz Mas um Os dois Estão dando conflitos Em vários modelos Aí da G-Sherick Tipo Globosat E Friscai Asa América Estão dando Muitos conflitos Max HD Mini Né? Esse aí Está funcionando Tem cliente Colatindo aqui Que não reclamou Até hoje Canal SD Os HDs vão Estravados De vez em quando Mas estão funcionando No Meia 3W Liso igual que há E entre outros Modelos Gente Então o que eu te falo Se o seu modelo De aparelho Está travando Deixe aqui nos comentários Que a gente busca solução A gente busca vídeos Em cima do seu aparelho E se o seu Está funcionando O que você fez Para funcionar Deixe nos comentários Também Que nós temos aqui É Um ajudando um outro Deixando nos comentários Outra pessoa Que está passando Para a mesma situação Vai ver E vai E vai Falar Não O fulano fez No aparelho dele E o meu É igual o dele Eu vou fazer também Certo? Mas hoje está O Fire Funcionando Maxi Fire Funcionando Está também O Satbox Vivo X Funcionando No SKS O Blade B1 Na versão 282 No SKS Duas antenas Funcionando O Duasat No 63 E também No 75W E também No IKS Funcionando Certo? É Alfa Sat 63 75 61 Tudo funcionando Então Estão funcionando Mas os ataques Continuam Muitas marcas Vão fazer o que? Vão sumir do mapa Nesse período Você pode ter certeza Já começaram a sumir E vão sumir Não vão resistir Não vão permanecer Muitas marcas Vão morrer Pode ter certeza disso Beleza amigos? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Essa É o que eu te falo Um pouco de paciência Nesse período aí Porque os ataques Vão permanecer Vão continuar Né? O mundo alternativo Vai ter mais dor de cabeça Principalmente por causa Da copa Aliás É o principal É o jogo da copa Do mundo Poderá As marcas E a EVT A situação pode Mas algumas marcas Infelizmente Não vão resistir Vão falir Vão fechar as portas Né? É o que eu Penso E de acordo Com a experiência Certo? Então meus amigos É isso aí Vamos ficando por aqui Um grande abraço A todos aí Fui